Fala galera! Novamente aqui no Caravazel Tour React Rap do Nia e Melo Definute, o sucessor do L em Ontem terminou com uma entrada assim pra esse rap que eu falei no final do rap do L né Deu indício que ia ter um rap do Melo e do Nia Então vamo lá sem mais delongas Rap do Nia e do Melo, sucessor do L Já Sabia que essas músicas saem geralmente primeiro em outras plataformas digitais? É pois é, link na descrição O humano que se acha um Deus Vai pagar os crimes que cometeu E agora que o L morreu O único capaz de prender o Kira sou eu Não pode ser verdade O que estou ouvindo eu não acredito Ele não podia ter morrido Deixou um monstro a soltar pessoas Estou em perigo E quem disse que eu ligo Se eu não for o escolhido Minha mente é fora de série Faço o que ninguém consegue Mas ainda não me prefere Mas ainda não me prefere Pra substituir o L Uma equipe é o que eles querem Mas quando vão perceber Meus não somos iguais Porque eu não sou covarde igual você Eu vou atrás Desse assassino Que mata Cortando um livro Eu não preciso Eu faço Tudo sozinho E aqui nós nos despedimos Vou seguir o meu próprio caminho Agora você é meu inimigo Tive que derramar sangue Eu to botando medo até no shirinkame Sou eu quem vai levar esse falso deus à justiça Mesmo que isso custe minha vida Esse caso vou desvendar Isso é uma corrida Qual de nós será Quem vai pegar o Kira Sou eu quem vai deter esse assassino em série Porque eu sou O sucessor do L Esse caso vou desvendar Isso é uma corrida Qual de nós será Quem vai pegar o Kira Sou eu quem vai deter esse assassino em série Porque eu Sou O sucessor do L Sete minutos Sete minutos De nascasso nos beats Nerd hits Minha reação É o silêncio Como o L Aprende a controlar a emoção É uma burrice Se deixa levar por sentimentos Se morro contra o tempo Esse é um caso sério Caso só eu que posso desvendar esse mistério Por um fim nessa história É o que eu quero Pegar o assassino do K É Sim Eu sou uma criança E mesmo assim As suas chances Kira só estão descendo Descendo Eu vou te botar na cadeia Porque assim como L Eu sou um gênio Mas Se L desconfiava de você Eu já desvendei esse caso Esse caso Na outra saída Você é o que é Light e a gama é culpa Esse caso vou desvendar Isso é uma corrida Qual de nós será? Quem vai pegar o Kira? Sou eu quem vai deter Esse assassino em série Porque eu Sou O sucessor do L Esse caso vou desvendar Isso é uma corrida Qual de nós será? Quem vai pegar o Kira? Sou eu quem vai deter Esse assassino em série Porque eu Sou O sucessor do L Eu sou o sucessor do L Que rap sensacional Que pegada sensacional Se vocês repararam Que eles destacaram bem A letra L Não sei se vocês repararam Sempre estava diferente das letras A palavra sempre L Estava sendo destacada Mas que vibe Que pegada Ai Maravilhoso esse rap Viu bicho? Tá muito bom Muito bom Eu acho que Juntando o do Kira e do L Eu acho que esse Do Nido Melo Tá melhor do que o do Kira e do L Não sei Minha opinião Então é isso aí Link do vídeo na descrição Vai lá confere Eu sou o sucessor do L Tá melhor do que o do Kira e 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 do Kira.